Vocês pediram, né? Voltamos em grande estilo E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que sacode Aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo O extraordinário O revolucionário Simplesmente o melhor Aceita DJ Martins é L Esse DJ é bravo me volta de perna aberta DJ Martins é L Eu, 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 eu doidei a minha externa Eita mina fofoqueira Eu não te aguento mais Todo dia uma fofoca É um tal de leve trás Leve e trás, leve e trás, leve e trás Quando não leva na frente ela tá levando atrás Leve e trás, leve e trás, leve e trás Quando não leva na frente ela tá levando atrás Chama Geraldo Bote pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Quando não leva na frente ela tá levando atrás DJ Martins é L Esse DJ é bravo me botar de perna aberta DJ Martins é L Entra a mina fofoqueira Eu não te aguento mais Todo dia uma fofoca É um tal de leve e trás Leve e trás, leve e trás, leve e trás Quando não leva na frente ela tá levando atrás Quando não leva na frente ela tá levando atrás Chama Geraldo Bote pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica, 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 t